Música 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 You missed double dog Alex, you would have loved them. They were like tenacious D, but like times ten with sex. Música Música I'm Noah, on Avenue A in New York City. I live on this street. I've lived here for about ten years. E esse é o Brownies, que eu usava para jogar em 94, 95. Olá, Donal, como você está? Você está tão incrível. Daniel e eu estamos jogando os shows por, tipo, 5 anos, certo? Você nos deu a nossa primeira show aqui, actually. Eu acho que é uma primeira show em New York, e eu sou muito. Eu amo muito. Não, 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 não é uma fuga de incrível. Ok, vamos lá! Eu acho que quando você joga algo na rádio, e novamente, eu acho que as pessoas pensam que é o que eles gostam de gostar, e é muito fácil, e é muito fácil. E então, as pessoas não querem saber o que está acontecendo, que não está no rádio. Oh, eu tenho que pegar isso, Cali. Olá! Eu estou meio de fora, então eu vou ver os tracks, definitivamente. Eu vou ver os tracks, definitivamente. Like, right away. Um... É legal, é legal. Eu gosto de receber os tracks, mas eu também gosto de produzir myself, também. E, um... Eu acho que quando você tiver tracks que você gostar, isso meio que você faz, porque você vai dizer, ok, eu vou usar isso, e então você não vai trabalhar e fazer suas próprias tracks. Mas, um... Eu não tenho problema com que eu estou com uma rádio, não. Eu sou um workaholic. O que acontece quando, tipo, major labels começam a se envolver, e, tipo, querem seu dinheiro, eles começam a entrar no estúdio, e, tipo, eles começam a dizer o que você tem que fazer e o que sua música tem que sonar, e não há espaço para desenvolver e crescer. E, tipo, agora você tem que vender meio milhão de águas de águas e até fazer uma profissão em uma maior marca. E, tipo, força-feita do público, tipo, 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 tipo. futebol isso... para o final, Algumas filmagens estão vindo... Ok. Você sabe, o tipo de hoje em casa, lutas em escra. tem um lugar para você. Ok, obrigado. Você é um rockstar, você tem um lugar especial para que você está. Você me disse onde estava, mas não sei onde estava. Let me ask him. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Dada, 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 dada. Alex e eu estamos trabalhando em um DJ mix CD. E nós estamos misturando toda essa coisa delas. Como Bauhaus com Busta Rhymes. Sped up. E Hava Nagila. E DJ Assault Ass and Titties. Vamos ver se eu posso encontrar isso. Fart, né? Busta, é o que é agora. Busta, é o que é agora. Busta, é o que é agora. Vamos lá. I'm Jewish. Busta, busta, busta. Busta, busta, busta. Busta, é o que é agora. É incrível que três completamente diferentes formas de música podem se juntar para fazer uma nova coisa. É mind-blowing, sabe? Para mim. É incrível. Busta, 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 busta. 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 Busta, busta! José adianta de Se você precisar de umbrera, eu te daria também. Você não precisa? Isso não é tão bom o weather. Se você comer todos os dias, o seu corpo se mantém saudável. Eu moro com essa sala em casa por seis anos. Eu moro com o yogurte por 25 anos. Um tempo muito bom. Eu amo essa sala. Eu posso ver o exterior. Eu posso ver o céu. Realmente. O yogurte faz uma boa saúde. E a música também faz uma boa saúde. Então, meu nome é o yogurte. Eu tenho muitas recordas. Porque eu sou DJ. E eu gosto de ouvir a música. 30,000 recordas. Isso é 909. 909. Dramasense. Eu gosto de analógica. Desha sound é tão claro. É muito bom para mim. Eu sou DJ. Então, eu sou DJ. Eu sou DJ. Ele é muito bom para mim. Eu sou DJ. Ele é um bom. Eu sou DJ. Ele é um bom. Eu sou DJ. Sim. Sleep é uma coisa muito importante para a humanidade. Eles precisam de dormir para a vida. É uma verdade simples. Eu não posso dormir sem a sangue, então eu faço isso. Se você sente medo sobre a escuridão, se você toca esse CD, você fica calmo. Eu coloquei o óleo, e o fogo. E o óleo faz um sonido, como... Eu recordei isso. Esse é o zeliz. O zeliz faz um sonido divertido. Você pode ouvir? O zeliz faz um sonido. Eu já era um sonido desde que eu era criança. Então, eu usava isso. Esse carro é muito forte. A pequena cabeça, mas com grande corpo. Eu amo ele muito. Mas... Eu amo a hot cat. Eu amo a hot cat. Eu amo fazer um o e-mail. Eu amo. Eu amo o meu. Eu amo. Eu amo o seu seu sonido. Eu amo o seu sonido. Eu amo o seu sonido. Obrigado. 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 Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe. Eu a usado, mas... Eu tenho um software de construção. Então, é mais como a program, a parte de synthesizer. Você vai ver? Norm, você é inspirado em sua música? Inspirado? Trapico Quest Tai Kindadara, a companhia flores Tchau, tchau Jango Brothers Jango Brothers Tchau, tchau Não tem categorização Minha música é... É apenas minha Minha música é... Não sei, é uma música muito estranha Minha música é muito estranha Tem alguém que transmitiu isso? Sim Ok Ok É... 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 Minha música é... Que a pan... A comunicação é... A comunicação é... Às vezes, chínco com manco E também, mange com chínco Veja? E a confiança da experiência E a confiança da confiança E a confiança da confiança E aí 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 E eles me ajudam a fazer minha música, porque quando eu estou frustrante e estou sentindo em uma caixa por 10 horas, eu venho aqui, hango com eles, e eu vou voltar para o trabalho. Eles são muito musicais. E eles gostam de certain tipos de música, e eles não gostam de hip-hop, que é muito infortável. Vamos! Mas eu já quero saber de mim, que eu sou mais fácil para todos nós. Eu não sei se eu fosse apenas, eu sou o que eu falo em que era mais normal, como o pessoal do hip-hop chick suposto ser ou seja, eu não sei, eu só quero mais só mais. Eu gosto de experimentar com música e tentar criar algo novo, então eu não sei, eu não sei onde eu perguntei. Eu não sei onde eu perguntei em um... em um... em um... em um... Eu acho que em 50 anos, mulheres vão ser o mais poderoso. Eu sei que isso vai acontecer. Não só mulheres como presidente, mas mulheres cientistas e mulheres CEO. Eu não sei. Eu disse gênero, eu disse gênero. Eu acho que é inevitável, porque as mulheres são um pouco mais inteligentes, eu acho. Em geral. Me e 7 Robins, 7-Elevens, com 5-0s e 45s, com os cusins Kevin, stay away to heaven. Hatsi, play Yatsi, Mineshatsi. Eu amo Cool Keith, eu amo DJ Salt, e... Eu amo. Eu amo. Mas o que eu faço é, eu acho que... Eu acho que é um pouco de um pouco mais emocionante. Mas o que é, eu respondo apenas pelo... A música do que assim, e... A música de como assim, e... A música de como assim, e... A música de como assim, e de como assim, e como assim, e como assim... I mean, the thing is, you know, it's very, it is, it's a huge conflict because it's very entertaining and it's funny and you want to see, you want to hear him go ass, ass, titties, titties, ass and titties. I guess I'll try to draw my bird. You know, it's just like an early age thing. I think that men are encouraged to do things more than women. I think that music is perceived as a masculine kind of genre. Whether it's heavy metal or hip hop, I think women aren't encouraged or they don't want to or they're afraid or, but that stems down to society where they're, they're just not being encouraged to, to do things that they really should. They really looks like a person. To me, they sort of are people. A.K.A. Motion Man. Just in time to jail robbery for six years. You missed out on hella money, food, weed and beer. Caught home. Stupid Jackie never answered the phone. What you been doing? Trying to concentrate on come-ups. We all over. My controller. Northeast, southwest coast. Throwing bombs at you. We all over. My controller. Northeast, southwest coast. Throwing bombs at you. I went to Rouse. Bought me chicken. My girl some Spam. Drove in the block with a green flea with Roham. Gold dating rims with the diamonds on the edge and trims. Truck full with heroin. Checking out the heroin. Two shotguns. Grenades. Vocket stashed under the seat. LAPD took my license but can't see me. Tinted windows. Big powder. Here's for your nose. Straight from Miami. Colombian. Puerto Rico. Immigrant right-hand man. Nicknamed Chico. Jamaican posse at the house. Drinking Carlos Rossi. Carbon 41 shot. Banana clipped machine gun. Duffel bags work. My Cuban West Indian shirt. Calling the vets up with private numbers trying to network. Official numbers in the stash. Glove compartment. Counting breaks with incense. In an empty apartment. Up on the fourth floor with lactose. Mix it raw. Answer the door. Stand behind it with a 44. Some sucking ain't real. Kid rung the wrong bell. Shut up Ayesha. This girl trying to blow my spot. I gotta babysit. I'm chilling. Yo, the block is hot. Trench with my ammo. No techs in the hefty back. Hit the street. I talk on cells when I meet. We all over. My controllers. Northeast Southwest Coast. Throw a bombs at you. We all over. My controllers. Northeast Southwest Coast. Throw a bombs at you. We all over. My controllers. Northeast Southwest Coast. Throw a bombs at you. We all over. My controllers. Northeast Southwest Coast. Throw a bombs at you. Step back. Never through time. Due to hard crimes. Hard shot. Rhyme. Lay down. Alliance. Go. Go. Back in. Uh-uh. I got you. You know what's good. We ain't just fucking with the hood. We took a racket. Shit the hood. Taking us back away. We should. Why Divine Styler? When I was a 5%er, my name used to be Prince Divine. Be God Allah. That's why I got this style thing. Divine Style. I'm just putting my antenna way up into the atmosphere, and I'm tapping into a frequency, and I'm bringing down information. To me, that's divine. The ability to be humble and selfless enough to receive the information. We kicking the music door down. You know what I mean? We bringing back what it was all about. People forgot to have fun with music. Oh shit. Nice. And music today is so negative. Everything is so machine-driven. You know, if I wear a hat backward, baggy pants, they put me in the box. So he's a rapper. Do you rap? Do you bust? Do a freestyle? Where is this coming from? You know, that's the machine. The machine is the economic mechanism. And there's nothing wrong with that. It's just how it's used. When I was a kid, and we would ride the trains with my mother, I get chills just thinking about the memories of being inside of a car. And you're just seeing just tags galore, yo. And you're seeing so much style. Before I make a terms, I'm trying to describe. I knew the math or the fact that kept the peace in my mind. I used to rap dumb shine on the dumb of the blind. I bought the full shell gear, the definite signs. But venom was a vision, envisioning war. I used to seek the ill to keep the real core. Transitions are a way of being caught up in a world of seeing. That's kind of what I'm doing. I'm tired of pain. I'm tired of it. You know what I mean? I don't want to complain. I don't want to complain about what the white man ain't giving me and what slavery did and da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. I acknowledge that, but I don't blame nobody for where I am. I'm dealing with strictly light and strictly love and strictly positive energy. And that has to come back to music because that's gone. This is hot. I like these letters. We used to make magic markers in school from band Roland and shit and just tear the class up. It's a nice marker, man. You know, when I was a kid growing up in Brooklyn, my father's out in the park playing congas in the drum circle. And the DJ pulled the sound system out and they just playing records. That's all it was about, really. You know, trying to get away from the day-to-day struggle and the day-to-day pain of what goes on in America. And that's how it eventually began to evolve. And that was a magic that jumped off. My father used to have a sound system. He was a big DJ in New York. He was partners with Larry LeVan. Being around him when I was a kid and throwing jams in the park, before it was hip-hop, it was this funk and disco. And watching hip-hop evolve from people playing breaks, the break of a record, like from Good Times or something. And then, all of a sudden, this energy jumped off. This energy came out. And it was a collective, tribal kind of energy. And then you just don't know that you're in it. You just feel it as a child. Then 20 years later, this thing is called hip-hop. And then, you know, you're not a hip-hopper if you don't write graffiti. Or you're not a hip-hopper if you don't b-boy. I'm like, what is all of this? What is all of this? Where did it come from? How did it get so complicated and so contrived? And so, and that's what I'm saying, the energy and the basis and the foundation of it is gone. It's all about this look and the four elements or whatever they call it now. I'm from it and I don't know half of that. It leaves no room for play. You know, you play, I play, and I have fun with my life, but I have fun with my children. I don't want them to see certain things just like I don't want them to see Evil Dead 2. I don't want them to hear negative rap. A lot of rappers say, I'm not responsible for your children. But they are. If you're in the public's eye and you're a sports figure, you're an MC, you're doing this, you are responsible. K.R.S. and Eminem is going after Nelly and Nelly is going after this and Jermaine Dupri is going after Dr. Dre. You people are not satisfied enough. You got all this money. You got all this comfort. You got all this fame. What are you complaining and arguing about? Make some music and make people feel good about the pain and the struggle and the day to day shit that they're in. And it's weird for me to come this far and come through all of that and I still haven't made contact with the thing that I felt when I first felt it as a child. It's not here. And that's what I've been chasing at this whole time and I haven't been satisfied yet. So that's what I'm, you know, that's the journey for me. Yeah, that's the journey. Yeah. General. Direction Yeah. Knowing Hi. This is Yuoshi and I'm from Vamos lá em Siga Pôr. O que? Hold on, hold on, I want to think about it. It's my life. Freak dance is my life. This is our spot, our practice area. I think it's no problem. She said we are friends. This is the best in best in best V-boy in Kamata Station. Cool. And as you can see from tonight, I like dirty and funny things. He's angry. I know it sounds like I'm talking a lot of smack and like who is this guy? Very tired.